Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais vídeo de Minecraft e pessoal, antes de começar o vídeo, que eu vou estar passando um trade aqui do Adam, né, que ele vai ser importante para o vídeo. Mas enfim, hoje eu estou aqui para mais vídeos de Minecraft e eu estou aqui para ensinar como é que usa e esclarecer dúvidas sobre esse Adam aqui, né, que adiciona os dragões, pessoal, né, a pedido de uma, assim, não a pedido de uma inscrição, mas as dúvidas de inscritos, gente. Eu vou, eu queria enviar uma abraça, né, que eu logo, logo vou enviar e também eu vou deixar os créditos dos criadores aí, dos vídeos que eu vou usar aqui para complementar o meu vídeo. Mas então, vamos... Na verdade, primeiro eu vou enviar os abraços e deixar os créditos para depois eu passar o trailer. Então, vamos lá! Mesmo com a tela bugada, eu queria enviar um abraço para o JBR e que ele me perguntou se tem como instalar os ovos de dragão, aí eu expliquei direitinho, ele disse que não entendeu, eu expliquei direitinho, aí depois ele disse que fez isso, mas o jogo trava quando ele coloca os ovos de dragão e essa aqui vai ser a dúvida principal que eu vou esclarecer, ok? E eu pedi para ele, assim, permissão para que eu pudesse colocar o nome aqui do canal dele no vídeo e ele deixou, por isso que eu estou dando aqui os créditos, não os créditos, por isso que eu estou enviando um abraço para ele, né, não... Não porque ele tenha pedido. Mas eu não teria perguntado se ele não tivesse te dado essa dúvida e tal. Mas, enfim, pessoal, vamos aos créditos! Então, eu queria que ele, com o primeiro crédito, dar o primeiro crédito para o JPLAYSPE, porque ele vai me ajudar a conviver o trailer que chama... é em inglês, tá, pessoal? Mas eu acho que o trailer não tem fala, é, o trailer não tem fala. E eu também queria enviar um salve, um salve não, eu também queria deixar o crédito não. Olha, pessoal, acabei descobrindo que é o mesmo, é o mesmo youtuber, então, sempre eu vou usar dois vídeos do mesmo youtuber e vocês vão poder ver aí que os dois vídeos é em inglês, mas o trailer não tem fala, então vamos lá para o trailer. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Which replaces the parrots So the dragons are replacing The parrots in this game And you can just spawn one Right ahead but I think we will try to wait Alright I connected all holes together So we can have a look on all of them When they are hatching out I'm still hyped for them It's going to be in some seconds I think So it feels like forever Oh wait did you guys see that It's hatching out It's about to hatch out It's shaking That's what I'm talking about Pessoal Quando os dragõezinhos estão pra nascer Eles começam a tremer E quanto mais forte eles tremerem Quer dizer que mais perto está De eles nascerem If it starts to shake You guys know it's about to hatch out Oh the rats started also to shake a little bit Yes I think it's time to see That dragons come out of their eggs And we're gonna tame them I'm super hyped Oh yeah another song It's about to hatch out It is about to hatch out Guys Yo it came out The dragon is out The first dragon my friends There's the end of the dragon And look at how small it is Alright É pessoal Acho que já deu Pra entender um pouquinho Essa parte aí Do old De como chocar e tal Ah pessoal Esse village de novo aí É encontrado nas vilas Como normalmente você encontra Em outros villages Ok Então Eu estou aqui no google Porque Eu vou entrar aqui na página Do addon E eu vou Lerar algumas informações Pra vocês Depois eu vou explicar Algumas outras coisas Ou eu vou explicar As mesmas coisas É Em vídeo É assim No minecraft E pessoal O seu mundo entrou Em primeira pessoa Quer dizer O seu mundo entrou No modo espectador É O seu mundo Travou Não tem como Voltar O mundo ao normal Né Aí você tem que excluir Ele E criar outro Ok Ok pessoal Entrei aqui na página Do addon E já traduziu Ok então Dragon Mons Addon Beta Por editor 3 de outubro de 2018 Atualizado em 3 de outubro Em 3 de outubro Outubro de 2018 Este completamente Este complemento Adiciona Um monte de dragões legais Ao seu mundo Ao instalar esse complemento Você poderá Adomar dragões Usá-los Como montarias Voadoras Ou levá-los Para ajudá-lo A derrotar Seu inimigo Eles são criaturas Muito fortes E embora possam Ser absolutamente Aterrorizantes Também são legais E úteis Se você conseguir Domesticar um deles Como funciona? Cada dragão Diferente Solta seu próprio Lingot De De dragão Gelo Fogo Floresta Água E Ender Os Inglots De dragão Podem ser usados Para fertilizar O ovo de dragão Você pode obter Um ovo de dragão De um guardião Dragão Que é um dos Novos aldeões Que você Encontrará Nas aldeias Leva um total Leva um total De 8 minutos Para o ovo Fertilizado Eclodir Por volta Dos 6 minutos Você notará Que o ovo Começará A rachar E está Preparado Para chocar Aqui está a foto Do vendedor Ok Estágio Estágio 1 Selvagem 10 pontos De vida Domado 20 Saúde Pode Pode Montar No jogador Deve Deve Ser Deve Ser Domado Inofensivo Pessoal Esse montar No jogador É quando Dragão Sobe No ombro Ok Então Etapa 2 Selvagem 20 Pontos De vida Domado 50 Pontos De saúde Ataque Corpo A corpo Se for Selvagem Etapa 3 Selvagem 45 De saúde Domado 80 De saúde Use-os como montarias voadoras Ataque de longo alcance E ataque Corpo Peça ao dragão Para sentar Pressione Segure o dragão Para ver as opções Domésticas Uh Ok Então Olha Eu vou testar esse negócio Para ver as opções Domésticas Hum Eu não sabia disso não Eu só Agar a chave E aí já apareceu as opções Mas eu acho que é sentar e ficar Enfim Cuidando Ah Esse ataque corpo A corpo é quando ele morde a gente Ataque de longo alcance É quando ele solta Digamos assim Fogo Cuidando do seu dragão Você pode usar qualquer tipo de carne crua ou cozida Para domar Ou alimentar Ou seja Ele Ele é meio guloso Também conhecido como curar o dragão Continue alimentando-a com carne Até ver algumas partículas do coração Então você saberá que é sua Que é sua Como foi domada Conforme descrito mais adiante Os dragões estarão em diferentes estágios de suas vidas E isso também significa que as habilidades podem ser muito diferentes de outro dragão Você pode ver uma lista completa dos recursos mais adiante dessa página Um dragão de estágio 3 máximo É o único estágio que lhe permitirá montá-lo O mesmo vale para permitir que você proteja contra uma multidão hostil Sempre que vir uma multidão hostil Ela tentará derrubá-lo imediatamente Cuspindo explosivos de fogo no inimigo Ou usando um ataque corpo a corpo Ok Então vamos testar aqui algumas partes dessa página E pessoal Lembrando Lembrando que vocês não precisam usar o ovo de dragão novo Não esse ovo de dragão aqui E os dragões winglets Para vocês poderem ter dragão Vocês podem pegar aqui o ovo de papagaio Deixa eu colocar Dio, né Dio Esse aqui é um outro mundo, ok Barra, hora, dia E aqui, ó Vem um monte de dragões sortidos E pessoal, vocês podem domar tantos adultos quanto os bebezinhos Com qualquer tipo de carne Tanto cozida quanto crua, ok Ok Eu vou também esticar aqui esse azul Né E aí Pra me testar aquele negócio de pressionar e segurar Deixa eu domar aqui Pronto Pressionar e segurar Uai A única coisa que aconteceu Foi eu montar no dragão, olha É, e acho que é isso que acontece mesmo Exatamente Ui, tinha que tirar ele da água Ele tá afogando, eu acho Ai Sai daqui Vem que ele é um dragão na água, né Ok Então pra você fazer ele ficar e sentar quando ele é adulto É só você agachar E aí vai aparecer a opção Sentar e ficar Olha só Senta No caso, quando ele tá no ar assim Não dá pra fazer ele sentar, né Vem pra cá Ou Vem pra cá Ai, calma Acho que ele tá preso E aí Pessoal Pra você voar nele É só você É Clica É como se fosse um cavalo Quando você vai pular com o cavalo Então Aí você clica e segura Uh Quer dizer, assim Não é bem Bem Assim Voar, né É um pouco É mais pra planar do que pra voar Mas É o que pode acontecer É a única É o que pode ser aqui no Minecraft Pocket Edition Assim O do outro O do outro Adam Eles conseguem ir a altitudes muito mais elevadas Mas Não tem problema, né pessoal Olha só Exemplo Se você é saudade aqui de uma montanha Olha só que legal Assim você voa por mais tempo No caso eu não saltei Por isso que eu não tô voando aqui por muito tempo Engraçado que quando eles não são domados Eles voam Quando eles não estão mais domados Eles não voam mais O mesmo acontece do outro lado Mas eu acho que é por ser um É Por não ser mod É Acho que Não é só por não Não é só por ser Minecraft Pocket Edition Mas também por não ser mod Pessoal Uh Onde eles criam um mod aí Pra minha versão de Minecraft De Dragon Seria legal Seria legal Mesmo eu conseguindo criar mod Eu não consigo criar mod Exemplo desse jeito Ok E é Eu acho que eu não tenho muito mais aqui Explicar Caso tenha mais alguma dúvida Quer que eu esclareça mais alguma coisa Fale mais alguma coisa aqui Se eu esqueci mais alguma coisa É Escrevam aí nos comentários Ah Caso o seu dragão esteja ferido É só você dar carne pra ele Que Assim Ele só Na fase 3 Que é a fase adulta Ele só come carne Se ele estiver ferido Agora Na fase 1 e 2 Ele come carne pra crescer Ok Ok E caso você bata em um selvagem Você já é Ele vai te atacar E eles geralmente São muito fortes A menos se é claro Que seja estágio 1 Se for estágio 1 Nem ataca Ataca Se for estágio 1 Ele morte Agora se for estágio 3 Você tá Meio perdido A menos que você Já esteja preparado Né Bom Mas então gente Foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito Também se inscreva no meu outro canal Anu e Daniel Alvarengel Freire Caso você não seja inscrito Compartilha o vídeo Que é super importante Também ativa o sininho Das notificações E antes de terminar o vídeo Só quero relembrar Aqui o inscrito Que você não precisa usar O Iron Wing O Dragon Wing Nem um novo ovo de dragão Você pode usar o ovo de papagaio Que é substituído Pelos dragões Ao invés de ter papagaio É dragão Agora se a sua versão Não tiver papagaio Então você está com a versão Errada desse Então Você está com a versão Errada para usar com esse addon E Mais uma coisa Para você colocar o addon No seu minecraft Você tem que ir aqui Salvar e sair Isso vale para todos vocês Ok Ok Eu achei que eu tinha falado o vídeo Quando você terminou de baixar o addon E terminou de ser exportado para o moneycraft Você vai clicar aqui Você vai clicar em jogar Vai vir aqui em mundos Aí você vai no mundo que você quiser Acrescentar esse addon Exemplo, eu quero acrescentar nesse mundo teste Aí eu clico no lápis Espero carregar Aí eu venho aqui em pacote de textura E aqui vão estar todas as texturas do meu addon Exemplo, eu quero colocar esse do tigre Aí eu clico nele e clico em mais Caso eu queira tirar Eu clico nele quando ele estiver aqui em cima E clico em menos Agora o menos vai para o pacote de comportamento E caso você queira excluir É mais correto você vir aqui Em opções Armazenamento Pacote de textura e pacote de comportamento Eu vou gravar um vídeo aí Explicando direitinho Sobre isso Mas então gente Agora sim foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito Também se inscreva no meu outro canal O Anu Luiz e Daniel Alvarenga Freire Caso você não seja inscrito Compartilhe o vídeo E ative o sininho das notificações Que é muito importante aqui Tanto para o canal Quanto para você receber aqui Os vídeos E é isso pessoal Tchau Uh Ah eu estou com essa Da Alex daqui Para a coisa da Block Launcher Ok Tchau